Tacaio Ribeiro pra todos os lances. Vai ter disputa pela classificação, é jogo de mata-mata. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. Agora é mata-mata. Os pontos corridos da liga ficam em segundo plano hoje, Vilani. Agora a disputa é por uma vaga na próxima fase. Não tem espaço pra erros aqui. Quem perder tá fora. Então o empenho e a concentração dos dois times tem que estar no máximo. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Foi falta, o árbitro aplica a vantagem. Vamos pro jogo. Pra mandar pro gol. Entrou bem na bola, ainda tá viva. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Tava de olho, deu bote, se antecipi corta. Boa bola, enfiada. Opa, impedimento marcado. Ai, 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 ai. Quero te ouvir, Caioba. Lance difícil, Guga. A jogada era boa, mas parecia um pouquinho à frente. Que fiada de bola no ataque. Que fiada de bola no ataque. Defesa, afasta o perigo. Defesa, afasta o perigo. Who to win. Expect, paul. Lets see them. Arte ir. Come on. No ataque, paul. So. Let me deixe to go.